É, aqui em casa é assim, falta a gente pede tudo pra comer no mesmo horário junto. Então, vamos lá. Aquele ali, ó, é o Soya. Esse aqui é o Jack. Quem é aquele lá? Quem é estuta, tu? Quem é estuta que tá comendo aí junto com os cachorros? Hum, hum, hum. Diz o meu filho que o nome dela é Pufa. Ai, ai, não é mole, não. Então, esse aqui é o vivo. E aquele ali é o morto. Meu Deus, como é que pode? São irmãos, mas um tá vivo e o outro tá morto. O outro tá perdido na ilha de Lóis. Ih, caraca, agora a Lana chegou. Qual é, Lana? O ratinho não é comida. Tá ouvindo, Lana? Vou botar papá pra você. Bom dia, gente. Ai, Lana! Sai! Meu Deus, vocês querem comer o rato. Vem aqui. Vem aqui. Deixa ela. Deixa ela. Vem, mamãe, vem. Vem, Pufa. Vem, Pufa. Vem, Pufa. Vem, 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 vem. Vem. Ai, meu Deus. Não vale não. Larga ela, Lana. Gente, a Lana é atentada. Não machuca, não. Não é assusta. Vem aqui, Pufa, mamãe. Vem, Pufa. É, gente, eu vou ter que desligar pra pegar minha ratinha. Vem, mamãe, vem. Vem cá, mamãe. Vem. Ai, Lana! Shih! Sai! Nada pra fazer sábado de manhã, né, gente? Até parece. Meninas, Correios estão em greve. Incrível, né? Mas a gente sabe que essa greve é faz jogo pra... Como é que pode... Greve e só pode enviar Sedex. E, mamãe? Vou te desligar. Bom dia pra vocês. Bom dia. Bom dia.